Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer um jogo de paz e relaxamento nessa hora que a gente tanto precisa, nessa hora que a gente está com essa pandemia aí no mundo com o coronavírus só que a gente precisa disso cara, paz, relaxamento, todo mundo fica paz e amor aí em casa, de boa, cada um no seu canto para a gente aí não sofrer mais com esse momento tão triste aqui da história humana mas está aí, o jogo é Flower, é um jogo clássico aí, o jogo saiu no Playstation 3 mas também tem a versão disponível aqui no Playstation 4 cara, eu comprei esse jogo na PSN por, sei lá, 2 reais, está muito barato então vá lá, procure e compre, ele também tem em mídia física, essa versão digital eu comprei tem em mídia física, vem ele, Journey e mais um outro jogo que eu não lembro mas vem 3 jogos numa mídia física, cara, todos os 3 jogos que vem lá com certeza valem muito a pena Flower Journey, são jogos espetaculares e isso que a gente vai fazer aqui, vamos mostrar um pouquinho pra vocês aqui desse jogo, desse jogo de paz, esse jogo bem diferente que saiu no Playstation 3 então você pode ver que eu estou mexendo o controle, ó, e vai mexendo a tela, você está vendo? é muito da hora isso, ó, vamos fazer aqui, ó então a gente segura o botão e olha aí, ele tem um sistema, ele foi um jogo feito para mostrar o Six Axes, né que é o nome do sistema de movimento que o controle do Playstation 3 tinha e foi transmitido aqui para o Playstation 4 óbvio, com, né, melhorado, né, com certeza com a tecnologia melhor mas é isso, é um jogo que você basicamente não vai apertar nenhum botão você vai controlar as coisas pelo controle e vamos dar uma olhada aí no que acontece, né, pode ver, ó cidade, tudo sujo, céu, nossa senhora, carro pavoando ali, ó os carros parecem um fluxo de energia, né, constante, tudo triste essas cores, né, ah, que cor feia e tal e a gente vai, olha o que vai acontecer olha que coisa maravilhosa, olha que beleza é o que a gente precisa nesse momento a gente precisa de alegria, de emoção olha, olha a diferença já só nessa, só nessa imagem que coisa linda, que coisa linda e a gente, ó, olha que legal abriu a flor e é isso e nós somos essa pétala voando pelo, ah, pelo pasto não sei como é que a gente pode chamar isso pela mata aí a gente tem que ir até as outras flores eu estou controlando aqui com o meu controle vocês não podem ver, mas eu estou, ó eu estou balançando o controle aqui, ó e a gente vai indo aí pelos lugares e vamos acompanhando a gente tem que controlar você acelera com o analógico e você vai passando e capturando outras pétalas aí das flores que estão aqui nos lugares, cara é muito da hora é um jogo bem diferente é difícil de controlar faz tempo que eu não jogo aqui e é difícil de controlar no começo mas, é... cara, é uma experiência diferente como eu falei é uma parada completamente é... é... única eu diria porque eu não lembro de outro jogo cheguei nem perto de ser parecido com isso mas é isso, cara você tem que ir passando e capturando as pétalas das flores e juntando aí pra fazer essa beleza estrutural aí que tem aqui no jogo vamos chegar aqui ó uuuh uuuh e é isso, cara é um jogo de paz é um jogo de relaxamento você vai pegando a brisa a... a... você vai pegando mais outras pétalas e é isso é... é um conceito bem, né é isso que eu falei é um conceito muito único, cara é uma parada realmente é um jogo artístico, né é... é... só que é um jogo muito tecnológico também, né por mais que geralmente quando a gente vê esse tipo de jogo, assim é... é mais um jogo arte e tal pra você pensar não sei o que lá esse aqui não é tanto assim ele não tem tanto uma mensagem eu diria assim ele até tem mas é uma mensagem mais é... do sentimento que ele consegue te passar através do controle através dos visuais que o jogo acaba te apresentando, né cara e dessa... esse sentimento de paz de relaxamento de te mostrar aqui né... tipo as coisas simples assim, né como uma flor voando aí ó... aqui eu cheguei no... no limite não é... não é mundo aberto não é GTA das flores infelizmente mas... é muito difícil controlar no começo pra você pegar a manha vou tentar pegar todas aqui que eu sou como... complexion... como é que é? complexionista completou... não sei é isso aí mas aí eu tento completar os jogos é isso que eu gosto de fazer aqui tem mais, ó tem mais uma ali você pode tentar fazer 100% vamos lá a gente dá uma diminuída aqui na velocidade pra fazer a curva a gente tá vendo ó... é... controlar com o 6X aqui com o controle do Playstation 4 é... com esse sistema de movimento é bem complicado mas... é... é uma experiência que eu... é... que eu falei, cara eu tava falando sobre tecnologia, né que geralmente esse jogo é de arte mas esse jogo é muito de tecnologia por conta disso é um sistema de controle inovador, eu diria, né é... não foi muito utilizado depois a... 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 os jogos da Sony na época que lançou o Playstation 3 eles tentavam focar bastante na maioria dos jogos pode ver Heavy Rain e tal, né são todos os jogos que utilizam esse sistema de controle, né mas... depois de um tempo eles acabaram desistindo e acabaram vendo que é realmente mais uma... né... é... sei lá é mais um... como é que eu posso dizer mais um negócio... é divertido assim, mas não é algo que... é... em jogos mais hardcore assim, né que é algo que realmente traga um gameplay diferenciado é mais algo que acaba sendo focado pra esse tipo de experiência é uma experiência mais focada e que tenha uma... realmente um motivo assim, pra você utilizar esse... esse tipo de controle, né cara, não é algo que é só adicionado a mais e agora sim, ó agora nós abrimos aqui afinal, mas eu quero pegar as rosas que tem lá em cima vamos lá pegar as rosas em cima que tinha lá que a gente passou reto e... como eu falei ele... ele é mais um negócio pra realmente você... é... é algo específico digamos assim, né pra você ter essa... é... ter essa... esse sentimento e essa experiência, né uma experiência focada, né que os caras criaram a experiência do jogo é... baseado nesses controles e baseado nessa... nessa movimentação diferente, né então... é... como eu falei eu acho inovador, sim é um sistema que não tinha em outros jogos, cara muito complicado de você fazer um negócio assim é... e é muito legal vamos ali pegar as... as rosas azuis agora que a gente conseguiu abrir show de bola ó... fez até um barulhinho no controle agora aqui, ó e é isso, cara é... como eu falei, ó até ganhei um troféu eu não tinha jogado no Playstation 4 ainda esse jogo tinha jogado só no Playstation 3 também não joguei muito joguei pouca coisa mas... opa passamos reto vamos voltar ali que é bonito fazer o negócio divertindo mas é um jogo pra você relaxar, cara é um jogo aí tenho certeza, ó vocês aí que tem namorada tem aí mãe, cara todo mundo, cara todo mundo pode aproveitar esse jogo como eu falei por conta desse sistema de controle de você conseguir mexer o... o controle, né pra gente que tem um costume já de usar analógico essas coisas, né pra movimentação você tem uma dificuldade no começo que você tá acostumado a girar as paradas com analógico e tal mas uma coisa que eu percebi eu já botei aqui outras pessoas que não tem costume em jogar videogame, né pra jogar esse jogo e eles tem uma facilidade muito maior olha que da hora você vai deixando o pasto mais verde e tal é muito legal e eles tem uma facilidade muito maior até que a minha pra pegar a manha do jogo porque sei lá é um controle mais natural eu diria assim, né pra você conseguir realmente ter essa movimentação parece que é mais intuitivo você já viu lembra que quando você dava o seu controle pra sua mãe pra sua irmãzinha pra alguém que não jogava jogo de corrida pra galera jogar jogo de corrida tá ligado que os caras mexem o controle, né você já viu isso que eles ficam botando controle pra um lado controle pro outro então é a mesma coisa é algo que é natural do nosso cérebro a gente mexer o controle como se fosse pra mexer o carro, né e aqui nesse jogo é isso que você tem que fazer de verdade, né no jogo de corrida não serve pra nada, né a não ser que você esteja jogando lá o Mario Kart no Nintendo Switch mas aqui já não, né no Play no Xbox e tal você mexer o controle não adianta porcaria nenhuma e já no Flower aqui com esse sistema do 6X é realmente algo muito muito intuitivo, né essa é a palavra que a galera gosta de falar pra quem realmente não tem essa vivência aí dos videogames, né cara então é muito legal a gente ver isso e ter essa noção, né e ver como é como é que pode dizer como às vezes a galera olha esse jogo aqui e fala ai, nossa que besteira não atire ninguém né pô, eu não mato ninguém não tem ninguém que perder na cabeça e tal nossa, que bobo mas não é, cara é um outro é um outro âmbito da nossa arte aqui que videogame eu considero arte pelo menos não sei vocês então é legal ver isso que é um outro tipo de experiência e é outro é uma é uma coisa diferente é a mesma coisa se você pensar se eu pensasse filme fosse só filme da Marvel não tivesse uns filmes aí sei lá não tivesse uma comédia não tivesse um filme de de drama ia ser chato, né cara que ia ser só a mesma coisa não é legal ter esse tipo de experiência ainda mais uma experiência que mire artisticamente em alguma coisa sei lá em um âmbito diferente do que a gente está acostumado a ver os games então eu acho muito válido eu acho muito interessante a gente ter essas experiências diferentes de todos os tipos possíveis dentro dos games eu acho que faz com que a nossa arte aqui a arte dos games seja muito ampliada olha que bonito que fica a tela cara, olha só eu vou ficar só parado aqui com as pétalas passando olha que da hora, mano olha, eu estou só girando a câmera aqui que o controle está agora deu uma bugada né cara, é muito bonito é muito bem feito como eu falei esse aqui é jogo do Play 3, tá isso aqui não é gráfico atualizado nada ele só quer dizer, atualizado né eles deram uma melhorada na como é que eu posso dizer no frame rate nessas porras assim mas é o jogo do Play 3 basicamente, tá não mudou porcaria nenhuma o visual é praticamente o mesmo né ele já era em HD naquela época então não é um jogo que teve um remaster assim, né ele só realmente adaptado para o Playstation 4 né, como eu estou jogando no Pro aqui deve ter uma modificação ou outra ali deve rodar mais liso mas é pouca coisa realmente de mudança é então é um jogo que já era muito lindo no Playstation 3 e de novo não é lindo porque tem mil polígonos e porque porra é tipo Uncharted não é realmente o o como é que fala o visual design né cara os caras que o design do jogo foi pensado para ser bonito né então a composição de cores toda a a composição visual né que tem aonde o sol fica aonde as pedras ficam como que a pedra fica como que ela interage com o cenário e tal né com tudo isso é muito bem pensado e é muito bem feito a direção de arte do jogo é maravilhosa e olha agora o que vai acontecer fica olhando é cara é muito da hora e de novo é um jogo que você olha e fala nossa que besteira né mas quando você começa a jogar ué divertido você se sente relaxado você se sente feliz você sente uma parada diferente que você está acostumado a jogar em outros jogos e é uma experiência única que eu recomendo a todo mundo como eu falei deve cara eu paguei 2 reais aqui pro Play 4 um roubo convenhamos o roubo roubo nunca que esse jogo vale 2 reais 2 reais cara hoje em dia não compra um cafezinho por 2 reais cara né um babalude deve estar mais caro que 2 reais então um jogo desse por 2 reais com esses visuais maravilhosos com esse gameplay totalmente diferente é muito louco cara mas é isso aí galera é isso que eu tinha pra trazer pra vocês aqui de flower pra gente dar uma apaziguada aí nesse tempo de pandemia então é um jogo maravilhoso recomendo pra todo mundo e olha que legal você vai passando pelas fases as fases são os vazinhos que tem aí você pode ver que o cenário já ficou um pouquinho mais bonito né já ficou um pouquinho mais bonito então é isso galera se vocês gostaram vão atrás do jogo aí tem pra comprar lá na Joinville Games e tem pra comprar também se você quiser na PSN então vai lá busque eu recomendo muito vocês aí terem essa experiência diferente aqui no mundo dos games ainda mais como eu falei nessa hora que a gente precisa dar uma relaxada é bom né é um jogo diferente não mata ninguém não explode cabeça então você fica aqui na boa só relaxando se divertindo e como eu falei dá pra jogar com a família inteira todo mundo vai gostar desse jogo eu tenho certeza absoluta beleza então é isso aí pessoal por hoje eu vou ficando por aqui por favor não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação não esqueça por favor de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games beleza então é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também caminhando e cantando e seguindo a canção e aí e aí